Uma família foi aterrorizada por bandidos durante mais um roubo à residência aqui na cidade de Londrina. O Fiat Strada e o HB20 foram recuperados pela polícia através de uma denúncia anônima. Ambos estavam na rua Coronel Luiz Riqueter, no Jardim Interlago, zona leste da cidade. Os veículos foram abandonados duas horas após serem levados de uma residência. O roubo aconteceu aqui na rua Bernardo Saião, Jardim Petrópolis, região central de Londrina. Segundo um vizinho que estava na casa roubada, os assaltantes chegaram em quatro em um golfe e todos eles munidos de revólver. Eu estava voltando da minha caminhada de rotina, na verdade eu estava aqui na frente da residência do meu amigo e fomos surpreendidos por três elementos, mandaram nós entrarmos na casa aqui. Como se diz, a gente não pôde fazer nenhum gesto de reação, eles estavam armados e infelizmente roubaram algumas coisas, celulares, notebook, algumas joias das meninas. E foi isso, cara. E como se diz, é terrorizante, porque a gente fica de mão atada mesmo num momento desse. Simplesmente nós cumprimos todas as ordens dele, fica quieto, abaixa a cabeça. E graças a Deus, em termos de integridade física de todos nós, eles não fizeram nada com a gente. E agradecemos a Deus também, que foram só algumas coisas materiais que nos levaram. E os carros foram recuperados. É isso então, a polícia, né, graças a competência da polícia aqui de Londrina, eles conseguiram recuperar os carros que estavam abandonados ali nas proximidades do Jardim Interlagos, ali para baixo. E graças a Deus deu tudo certo. A polícia não tem pistas do paradeiro dos assaltantes. Até agora nem sinal, né, nem sinal dos bandidos. Pelo menos os dois veículos foram localizados. E o terror que as vítimas passaram nas mãos desses criminosos. Absurdo o que estão fazendo com a cidade de Londrina. E é por isso que a gente tem cobrado, tem batido o pé e tem cobrado sim, com muita firmeza, as autoridades políticas, principalmente, com relação à segurança pública no nosso município. Se não gostou, pode engolir. Se você é político e não faz nada pela cidade de Londrina, não precisa gostar de mim, não. Não faço questão nenhuma, não vou na tua casa, você não vai na minha. Agora, se você escolheu essa profissão, você vai ter que fazer algo para o bem da sociedade. Ou se não, a borrachada vai comer aqui no Brasil, gente. Chega de tanta palhaçada, de tanta conversa fiada e de tanta promessa. Tem que resolver.